Vamos abrir essa roda no meio aí, vamos abrir! Eu quero ver Most Pitch agora, vem com a gente! Não querem ver Most Pitch? Ser com Pitch? Eu quero ver vocês com a gente, aquecendo o presente! Essa música assiste uma aura, todo mundo com a gente! Sem Carioca, é a última! Vem com a gente! Vem com a gente! Não é certo da chance! Que não é falta! Vem cá de gostei todo o que você tem! Eu não duvido sempre Nosso patoão é pra ninguém Todos estão pegando a pensar Pra jogar a linha total Para os seus esforços não perder Apenas quem te quer entender Apenas quem te quer chegar Quantas perguntas sem resposta Reservir Quantos sabermos em conta Hoje eu resolvi As suas consequências O que? Eu devo fazer Quantas perguntas sem resposta As mãos Mas os sabermos em conta O que? Eu devo fazer O que? Eu devo fazer Já se não cadenta Se não vai lutar Se não deixa eu fugir Espero que você tenha Assim que eu Se posso me guiar Já tá Longe daqui Longe daqui Longe daqui Longe daqui Longe daqui Não mostrarei Não tem dúvidas E agora é forte Pode dizer tudo o que é que eu nervous Nãoatchetem Não börja Perdido Eu tô ligado eleg principle A dor Longe da entrada Tô querendo aparecer no rock É a última calhota Vem com a gente Não adianta me dar Se não vai mudar Se não sei como fugir Espero que vai se distraçando Se eu vá se forçando Me ligar Longe pra mim Tá bem longe 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 Gente Porque eu não vou Nexistir Te procurar Vou encontrar A luz Que vai abrir É isso aí, você pode tentar nunca passear Para a última vez Vem Nós somos assim Pai 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 Pai